Olá galerinha, tudo bem com vocês aí né? Graças a Deus, estamos aqui para mais um vídeo Mas antes desse vídeo eu peço a vocês que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho e comente aí, tá bom? Hoje eu vou estar ensinando a vocês aqui ó, como fazer sobrancelha com prestobarba Ó, prestobarba Isso, vou fazer a sobrancelha da minha esposa aqui, tá? Vocês vão estar vendo aí a nova moda que eu estou lançando aí E olha, essa aí minha conta fica bom Aqui ó, minha esposa está aqui, muito linda, bonita Está uma poela mais bonita ainda Ó Virar um pouquinho assim, vocês estão vendo aí ó Deixa eu deitar um pouquinho assim Isso Gente, muito linda Vou fazer a sobrancelha dela Com o prestobarba, viu? Vamos começar, né? Primeiro você vai começar de baixo, gente aqui, daqui pra cá Ó, da pálpebra aqui pra cima Ó Vocês vão levantar a sobrancelha Ó Tá vendo de cá? Como levantou? Agora vamos levantar de cá Próximo 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 E aí 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 E agora vamos tirar aqui ó no meio né aqui ó E aí 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 E agora afinando ela por inteiro ó E aí 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 Se quiser muito fino, põe muito fino. Se quiser mais... Olha aqui como levantei aqui, gente. Olha aqui. Tá vendo? Chega mais pra cá pra vocês verem melhor, né? Aí, ó. Agora vamos fazer a final de cá. Do mesmo jeito, né? Tchau. Amém. 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 Aí eu preciso dizer gente a diferença que já deu. Tá vendo? Olha aí. Ficou bem mais levantado a lateral aqui ó. Tá vendo? Aí que bacana gente. Tá vendo vocês começam aqui mais um pouquinho mais largo e vai afinando né. Aqui ó. Tá vendo? Então agora é só conferir né. Ver se tá tudo mesmo grossura certinho aqui ó. Aqui tem que tirar mais um pouquinho. Tá vendo? Olha isso aí ó. Eu não gosto que tira muito né. Então é isso aí. Pode levantar né. Pra mostrar o pessoal. É rapidinho gente. Fica muito bom viu. Olha aqui o resultado ó. Chega pra cá até ver bem. Aí gente. Tá vendo? Aí se você terminar assim. Dá uma com a... Com a... Com a... Com a queridazinha aqui ó. Deixa eu ver bem né. Como ficou. Isso. Deixa eu só... Nos bene. Um bom então. Então já можно acrescira sillão für os sólidos. En cuanto eu vouzt driver. Tá vendo, só quero colocar. ...canda Tapi... Deixemude. Vamos lá. Não vai perguntar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, gente Tá vendo? Então ficou ótimo, ó Aí, bem certinho Vira assim, vem pra lá pra porta Pesa de lá de cá, aí vocês aí, ó Aí aqui, ó esse traço aqui, ó Tá vendo? Certinho, ó, é a outra Aqui o sol tá dando um reflexo Mas tá dando pra ver, né, gente? Que tá certo Chega um pouquinho mais pra frente lá, assim Vem, 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 vem Aí, ó, vira Olha aí, gente Aqui Tá vendo? Então é isso aí, ó, deixa eu ver aqui Só Dá mais uma conferidinha Aqui, né, você vai conferindo aí, gente Aí, ó Ficou ótimo, gente Então é isso aí, o vídeo de hoje, ó Como fazer sobrancelha com Um prestobarba Tá bom, gente? Então é isso aí Se inscreva no canal, deixa o seu like Compartilha o vídeo Ativa o sininho E Comente aí, tá bom? Aí, ó, ficou mais lindo do que é, gente Ó Ficou mais lindo do que é, ó É Então tá bom Tchau, gente Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau